E aí pessoal, beleza? Bom, estamos aqui mais uma vez, mais uma partidinha aqui de eliminação para vocês e hoje olha o mapa, cara! Meu Deus! Um dos mapas que eu mais gosto, vocês sabem, né? Roadkill! Vamo lá! Jornal aqui de L11 hoje, faz tempo que eu jogo com essa arma! Vamo lá! Espero que a sala enche, né? Porque esse mapa aqui, vocês sabem, costuma não encher. Mas tá enchendo! E aí gente, bora lá! Tem que tomar cuidado com os RPG do Elite ali, mano! O mapa aqui, mano, é... Mano, pra mim é uma relíquia, velho! Tá, já vi que tá full! Bomba na área! Tá ali que tá usando tudo esse maninho. O cara do time... Ei! Mesmo aqui! Passa alguém, passa alguém! Tá ali que tá usando tudo. Ai! Opa! 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 Tá ali que tá ligado! Opa! Pelo jeito vai amassar os cara na base! Vai ter muito o que eles fazerem não, mano! Eu vou te matar! Um inimigo está atacando. Um já quitou. É assim que começa. Os inimigos estão atacando! Os inimigos estão atacando! Os inimigos estão atacando. Amassou o cara na base. É assim que começa. Sai! Sai! O inimigo está atacando! O inimigo está atacando! O inimigo está atacando! Não vai falar que é eu! Eu acabei de tomar o kick de uma eslovalha ali. Eu entrei e matei 6 e já tomei o kick na hora. Não inventa não! Por favor! Fazia tempo que eu não tomava o kick. Agora estou tomando o kick direto! Sobe! O cara colocou o target aqui! ... ... ... ... ... Mano, eu não estou achando os caras no mapa. Os caras estão literalmente lá dentro da base. Escondidos. Eles não estão conseguindo sair. Passa alguém! Fale! Olha ele. Mano, deixa eu quebrar esse toint aqui, mano. Tá vendo? Os caras saem da base e morrem, véi. Aí o cara me quicou, mano. Não dá pra jogar, véi. Mano, ó, quer ver? Cadê a... Teve uma kick que eu tomei aqui também, ó. Colocar aqui, eliminação. Não, não sei qual que foi. Ó, não tá dando pra jogar não, véi. Eu só tomo kick, véi. Isso aí, ó. A sala tá cheia. Melhor mapa. Tá. Vou entrar nessa daqui, tá? Só pra finalizar o vídeo aí pra vocês. Vai tá osso, mano. Eu gosto muito desse mapa aqui, mano. Ah, não morre não, é? Parei de atirar porque a gente tinha matado. Achei. Ah, foi o torrent. Meu Deus do céu, mano. YouTube, João. É, infelizmente, né? Vou entrar nessa partida aqui pra finalizar o vídeo só. Porque eu só tomo kick. Moral. Vou passar um cara ali. Vou passar um cara aqui, ó. Inimigo atingido. Tancou. O safado. Corre. Já matou. Ah, mano. Salve, craque. É um cara de craque. É um cara de craque. O cara é Neonis craque. Acho que ele já usa craque. Pode, né? Para colocar o nick de Neonis craque. O que? O cara é fraco. O cara é fraco. O que é isso aí, mano? Ah, matei o cara. Espera. Ah, tá. Eu achei que eu tinha matado o cara e ele falou torre. Não, tá certo. Torre de novo? Agora foi o cara do time que falou torre. O cara acertou essa need em mim, moleque. Não sei jogar esse mapa aqui, mano. Muitos anos sem jogar ele. Todo lugar que você anda nele é... É só explosão. O cara ali, ó. Que? O 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 que? Eu não acredito que fiz ... Não haveria tanta ... No mapa aqui. Ai é mentira. Tem um cara aqui, mano. Marна rola. Oh! Não ... E afllamos ainda ... No一点 konferos ... A la ... Eu vou voltar tudo isso aqui pra mim não morrer, velho, sério, olha a LX que eu tô fazendo, eu tô voltando tudo isso aqui, velho. Poxa, um susto amante, velho. Eu vou ter tudo isso aqui pra não morrer e tá explodindo até a mãe em cima de mim, velho. Ai, matou já. O que é isso aqui, mano? Cuidado, né? Acabou na partida já também, né? Pera aqui. Lionheart! Início da rodada. Caramba, opa, 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 não, não. Ah. Vai subir, será? Não sei se ele vai subir, mano. Vou ver se eu matava ele aqui. Ah, paro de falar que tu é ruim. Eu sou ridículo, velho. Tipo, eu sou ruim. As vezes eu consigo matar porque, sei lá, né? Poxa, vai subir. Poxa, da onde? Ah, em cima. Tem sala que eu entro, mano? Aqui não tem como, velho. Não dá nem pra andar. Agora, uma sala que eu não consigo matar é uma sala que, por exemplo, os cara tão usando tudo. Tá ligado? Nossa, pô, o cara tá tudo com Lionheart modificada, atordoante, tudo tancando, principalmente, tancando tudo, velho. Tem muita proteção. Não, eu não consigo jogar em sala assim, velho. Hoje em dia só tem isso, velho. Mas se for uma sala que tá meio equilibrada, tem beleza. Salve aí, né, o cavalo japonês. Salve aí, crack. Por que cavalo japonês, mano? Tem gente que acha que eu sou japonês. Será que eu tenho a cara amassada igual japonês? Um kill. Pronto. Ah, GG. Assistência, hein? Izão. Fechou, pessoal? Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Não tá dando muito pra jogar. Ó, não vou aceitar porque a conta é do João, tá? Não tá dando muito pra jogar. Tô tomando kit pra caramba. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu a todos e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.